Alguém que deu o gelatã Fui bem grande e nos dói já ser do passado Pintou numa tela com arte e com vida A trova mais bela da terra mais querida Subiu a um quarto que viu a luz do petróleo E fez o mais português dos quadros ao óleo Com os dedos a garra Percorre a guitarra e ali vê-se o fado Faz rir a ideia de ouvir Com os olhos, senhor Fará, mas não pra quem já ouviu Mas em cor Há vozes da alfama naquela pintura E a manza derrama canções de amargura Dali vos digo que ouvi A voz que se esmera Dançando o fã e a banal Cantando a severa E aquilo é bairrista E aquilo é Lisboa O âmbia fadista Aquilo é darpista E aquilo é malhoa Lisboa O âmbia fadista E aquilo é bairrista E aquilo é Lisboa O âmbia fadista O âmbia fadista E aquilo é malhoa O âmbia fadista O âmbia fadista E aquilo é malhoa O âmbia fadista Obrigado.